salve mineradores mais um vídeo tutorial aí seguindo nossos passos dessa jornada e do que w a hoje a gente vai dar um passo importante que é aprender a usar o altar de rano man e ele fica aqui ó desse ele fica aqui do lado descanso do mensageiro voltar fica mais ou menos por aqui assim esse altar ele é usado para criar essências de boys eu sei que dá para criar três essências de boys uma seria um clone do boys que espalda a rainha feiticeira outro seria um clone do aquele cara lá do fosso lá que ele dropa essa coroa essa diadema e o outro do beligerante que é a lágrima dele aqui ó então para você criar a alma desses três boys e invocar eles vocês precisam dos itens aqui que eles dropam vocês precisam ter o olho de rano man que eu vou ensinar lá a dropar quando a gente mata um os monstrinhos que fica lá em volta e vão precisar também do da pedra fundamental e deixa eu ver se eu tenho algumas aqui ó pedra fundamental essa pedra aqui no normal game ela é criada quando você junta todos os ícones todos os ítens né todos os tokens aqui dos boys do jogo normal quando você une todos aqueles acho que são cinco ou são quatro você junta todos você forma essa pedra aqui mas aqui no aoc né ele tem o bem mais fácil é bem mais fácil conseguir essa pedra você usa esse despat board aqui ó você usando esse despat aqui essa mesa você consegue lutear essa pedra bem fácil então entra aqui ó esse tipo de missão aqui ó como que funciona você paga para essa galera aqui fazer missão para vocês e eles trazem e eles trazem o loot da missão que eles fizeram aqui tem várias missões também aqui dá essa pedra essa pedra fundamental é que tem chance de vir é esse lute aqui ó legendário artefacts loot você procurar aqui o legendário artefacts mission t5 legendário é isso aqui é só você botar para craftar aí para dar play tem que ter moeda né você tá vendo aqui ele cobra essas moedas aqui pela missão de repente no seu servidor aí pode ser diferente né não sei como que é em outros servidores né nossa aqui tá bem fácil isso então você botando para produzir aí eles vão de tempo em tempo eles vão trazer esse loot para vocês aí você abrir no loot tem a chance de vir a pedra fundamental vou usar aqui para ver se vem alguma lá lá veio uma viu então a chance são bem boa de vir essa pedra aí e vem vários outros loot aí que é usado no jogo bem raro beleza então recapitulando a gente precisa desses ícones desses tokens aqui dos bois precisa da pedra fundamental e precisa do óleo do olho de hanuman tem mais um item mas vai pegar a pedra fundamental na hora beleza estou esquecendo alguma coisa bom acho que é isso eu vou correr para lá chegando lá eu volto com vocês aí valeu segura a onda aí bom estamos chegando aqui perto do altar ó o altar tá aqui na frente descansa do mensageiro o altar tá um pouquinho na frente o quadrante aqui é K K7 o altar tá ali na frente que é bem complicadinho matar esses goblins aí da diabetes evoluída não são diabetes normal é diabetes do mod é complicado derrubar eles então ali aqui é o altar então recapitulando lá no altar a gente precisa de uma dessas joias aqui que dropa nos bois da história principal do cona da pedra fundamental e do olho de hanuman que eu ainda não tenho vou ter que matar esses bichos aí para tentar pegar o olho eu vou invocar minha gangue aqui e manda-vos embora e aí e agora a saúde deles e aí e aí a diferença é o que eu estou fazendo o do olho a doença aqui eu quero completar ela o que eu acho que a tela e aí eu comprei lá aqui você pode dar para cá lá no lá onde a armadura no lugar de a sombra ele o vale o que eu quero que eu quero que eu quero dar agora acho que eu quero tirar a região sabia eu vou poder te ver vou levar o vídeo eu comprei essa magia aqui nele não, essa magia aqui ó, número 5, ela recupera a minha vida e a vida dos meus aliados que estiver perto de mim então a estratégia, o normativo, ela cura a vida do pessoal, show? também é uma ajudinha aí, a minha querida é uma magia de cura só que eu tô sem magia de cura da terra aqui, da nível 4, calabitus, só que eu tô sem manição, deixei a munição na base vou dar a saída e vamos ver o que que acontece eu tô com gente, se índice vem aí, vem daqui a gente tá oi Olha lá, ele dropou o olho, olha aqui ó, olhos de Hanuman, a gente vai precisar desse item para acessar o altar, senão sem esse item o altar não abre, e a gente vai precisar de sangue e sacrificar um NPC, eu vou matar esse bicho primeiro, eu vou descer lá embaixo, derrubar um NPC, gun! Curse you! Taste death! Gods, take you! Gods, take you! Seria isso aí pessoal, vai atraindo um de cada vez, se você tentar matar todo mundo você pode acabar se dando mal aí, ainda tem dois ainda né, esses dois eu acho que eu vou ter que ir. Eu vou mostrar a gente comprando essa magia, tem mais bus que eu quero comprar lá. Aqui ele abre e tem um minuto de combustível, o sacrifício que a gente vai fazer é para esse combustível aqui. Eu acho que nem precisa, vamos tentar, um minuto eu acho que é suficiente. Vamos tentar, vou jogar aqui a pedra, vou jogar uma só e eu coloco um item, vou botar a lágrima e vou dar play. Aí ele vai começar a craftar aí ó. Aqui em baixo ele está craftando. Eu vou botar outro item. Vou botar outro item. Vou botar mais uma. Ó, Corrupted King Skulls. King Skulls Soul. Foi uma aqui. Eu preciso de três. Se você usar essa alma aqui lá na dungeon, você vai invocar o boss referente ao token que você colocou. Caso foi a lágrima, vai vir um fraticida corrupto. Corrompido né, acho que fica melhor. Aí aqui se você usar a alma que vai formar aqui agora, que é da diadema, vai vir um rei lá do fosso. Aquele rei que libera a diadema. Aí se você usar a alma que vai craftar com a capacete da rainha, vai vir a rainha lá feiticeira corrompida. Beleza? Só que eu estou de olho no Oblivion. Eu quero o Oblivion que faz parte aqui do espaço da jornada. A gente tem que derrotar o Oblivion e tirar o coração dele. Para a gente conseguir o Oblivion, eu tenho que ter essas três almas aqui. Tem que ter três almas, tem a verde, a azul e essa que vai fabricar agora, craftar. Eu tenho que juntar essas três almas, para criar uma alma que eu vou spawnar o Oblivion. Beleza? Vamos esperar isso daí. Lembrando, se não tiver combustível no altar, se não tiver esse sangue aqui, você tem que derrubar um lacaio lá embaixo, onde tem a vila. Vila mais perto, lá perto do rio. Derrubar ele, deixar ele inconsciente, trazer ele na amarra e dar E aqui no altar. Acabou meu combustível, está vendo? Acabou no meio da craftação, eu vou ter que ir lá buscar. Eu vou mandar essa galera embora, eu não preciso deles mais. Acabou meu combustível, eu vou ter que ir lá derrubar alguém. Vou tentar ir rápido, antes que... Antes que aqueles monstros spawn de novo. A aura eu já posso desligar, quando estou em combate. Só desci o morro. Olha lá, já tem um de vida ali. Vou pegar aqui o derrubador. Boa noite Cinderela. Põe suas armas. Põe suas armas. Põe suas armas. Põe suas armas. T4 logo. Esse T4 do jogo normal está tão nerfado que não vale nem a pena, bicho. Coitado, nerfado feio. Olha aqui. Achei uma marca aqui. Olha, eu estou me apanhando aí. É fora, filho. Não tem nada com você não. Olha, você arrasta ele lá para cima de volta. Um pouquinho aqui. Olha o combustível, ó. Viu? Quando você dá E aqui, com algum lacaio na corda, na marra, automaticamente ele já vira combustível para o Altar aqui. Beleza? Só esperar aí, ó. Então eu tenho a dourada, amarela, verde e azul. Aí para criar a alma do Oblivion, eu tenho que jogar esses três lá. Juntei esses três e dou play. Ele vai craftar aqui a alma que invoca, que spawna o Oblivion. Aí, ó. Único soul. Criou essa alma aqui, ó. Essa alma é a que vai spawnar o Oblivion. Agora a gente tem que levar lá na dungeon, onde spawna, que ela fica aqui, ó, essa dungeon. O Oblivion está aqui, a minha base está aqui, do outro lado aqui. Nessa caverna, ó. Entrada do Executor. Eu vou indo para lá, aproveitar que está de noite. Quando chegar lá, eu volto com vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Voltando aí pessoal. Voltei pra minha base aqui. Adanjo lá que spawnou o boss. É bem perto. É do outro lado do rio ali. Vou mostrar de novo aqui. Nessa caverna. Entrada do executor. Fica no I6. Estou do outro lado do rio aqui. A primeira vez que eu vou enfrentar esse boss aí. Obligam. Normalmente eu vou morrer. Mas tentar. Tem uma aranha. Tem um esqueleto. Deixa eu amarrar com a minha galera aqui. Que é uma coisa pra me seguir. Tem uma aranha. Tem um esqueleto. Deixa eu amarrar com a minha galera aqui. Só que tem que ter um splash ali. Nossa que raiva. Tem um splash de envenenamento. Farrar com essa aranha aí. Só entrar na caverna aí. Sei lá. No final dela tem um esqueleto. Não, filho. Não, não, não. Tem um esqueleto. Tem um esqueleto. Não, não. Tem um esqueleto lá. Não tem um esqueleto. A luz aqui, gente, vai ver melhor. Não dá problema, não dá problema. Abre a morte! Você escolheu o errado combate! Sigil Key. Quando você mata os boys do EWA você dropa essa chave. Essa porta só abre se você tiver essa chave. Aqui é o local. Voltar. Não sei o que eu vou fazer agora. Vou ativar minha hora. Vou preparar o pessoal aqui. Vamos ver quanto dano a gente vai dar. Você escolheu o errado combate! O peito pode suportar aqui para curar eles. O deus vai te levar! Morra! Tem que ter oito mil de dílian. 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 Vou encontrar! É, pessoal, não vai dar não, vou mandar essa galera embora Não vai dar não, não vai dar não Morri Pois é, galera, vocês viram aí que não é fácil, né? Vou nem tentar de novo não porque Cheguei nem perto de derrubar ele Galera aí Bom Meus lacai É só esse aqui que tá com a armadura bacana do mod Vou tentar, né? Vou fazer mais umas armaduras Eu vou lá pegar a armadura pra vocês verem Da legião sombria que eu acabei de montar o set Troquei com esse cara aqui Vou tirar aqui o style Vamos lá Vamos lá Vamos Vou pôr roupa de volta nesse camarada aqui O set aqui é da Xadélion Da Elv Convenante Boa pra usar arco e flecha, né? Bom, é isso aí Essa armadura da legião tem esse boss aí, esse buff Tá vendo a sombra? Se eu botar pra frente Se eu botar pra frente Se eu botar pra frente e esquivar Eu me teleporto pra essa sombra Quando ela estiver ativa, né? Quando ela estiver ativa E eu pôr pra frente e esquivar Eu esquivo pra aquela sombrinha Deixa eu ver se vai aparecer de novo Bom A armadura é essa Da legião sombria Bonita, né? Vamos ver quanto que tá dando Tá dando 2.700 de força com as melhorias Acho que vale a pena, hein? Deixa eu ver aí Aqui ela não deu nenhum bônus pra mim Mas aqui Proteção frio e calor tá no máximo Aí ela tem Acho que é força Bônus de força, ó Dá bônus de força ela Deixa eu ver aqui Minha força 24 Deixa eu tirar ela Pra ver quanto que fica sem ela 14 Ela tá me dando 10 De bônus de força É bastante coisa, pô E esse buffzinho que ela tem aí Da esquiva Queria mostrar pra vocês, mas Não tá aparecendo É Show Então é isso Tomei uma surra lá do Oblivion Se alguém souber aí Se tem algum outro lugar que spawna o Oblivion Naturalmente, né? Sem sempre precisar juntar as almas Deixa nos comentários aí que eu vou ser agradecido E É isso aí por hoje Aprendemos ao altar de Hanuman Então E é só Crescer agora Pôr mais umas armaduras nos lacaios Boa aí Depois a gente vai Pedir a revanche Valeu Abraço Bye Bye E aí